Meus parceiros tão na praia, tá formando essa gandaia Hoje é rede, acende o verde, fica bom, 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 bom O Ricardo Pusfaldi fala que nós tá no auge Tava escrito, tudo é paz e desde sempre eu tive o dom Dão, 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 dão Lembendo a realidade me expressando nesse som Dão, 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 dão Tava escrito, tudo é paz e desde sempre eu tive o dom Já me... Chato, 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 mas é isso Meus amigos, é bate e volta, 4-2-2-2, Lauro pediu pra Yongui começar, certo, Yongui achou que 2 era ímpar, mas tudo bem, não tem problema não. D-D-D-D-D-A do França! Vamos celebrar a primeira batalha da noite com muita atenção, Geral de Casa, sorta o Pog aí no chat! Vem, Geral, vem, Geral. Quero ver, quero ver! Sangue! Uou, 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 uou! É só os índios mais pesados da tribo que incendem, isso é batalha! Tau D! Isso é batalha! Tau D! É só os índios mais pesados da tribo que incendem, isso é batalha! Tau D! Isso é batalha! Tau D! Aham, satisfação, ó! Conexão de São Paulo e Paraná, esse cara eu vou matar, que tá na minha frente, então já vim deteriorar, vim te privatizar, porque sua mente é uma privada. E cê só manda merda na sua levada! É o Lauro, disso você já sabe, mas cai perante ao Yunguit, atropelo de McLaurin. Aí meu mano, rimando aqui cê não ressalva, rima de dinossauro é a rima pra Lady Laura. Lady Laura, e eu não desaforo, se eu sou um dinossauro cê não é meteoro, deixa eu te falar que cê é escroto. Se há que é merda na privada, ela para no esgoto, então cê entende da conexão, eu sigo na função, meu verso é complexo. Agora você falhando na sua dicção e improvisação, o que cê falou foi bem desconexo. Não foi não, cê sabe que agora cê tá de picuinha, claro que você é o nóia, o meteoro na latinha. Aí meu mano, tá de brincadeira? Não é porque seu rap é uma merda que você vai ser sujeira. Unica vez que eu pegava a latinha sem segredo, reciclava, juntava a grana pra comprar brinquedo. E o brinquedo, irmão, deixa eu falar o que eu aprecio, esse na minha infância que era o meu desafio. Era o seu desafio, só que você é tranquilão, eu não juntava latinha, eu brincava de pião. Por isso que a infância foi foda e eu sinto sede, eu vou cortar o seu pescoço e vou brincar de Beyblade. Mas agora eu vou causar o teu fim, como pião com a latinha, comprar um pião nem era caro assim. Agora você viu que a verdade não corrói, foi pra Beyblade e foi pro assunto de Playboy. Não fui pra assunto de Playboy, tá ligado que rimando agora, truta, a verdade dói. Isso você que levou pro coração, porque alguns bateu em Beyblade e foi mais doce em prestação. Calma aí, sinceramente, sem problema, primeiro eu levo pro coração só o que vale a pena. Realmente em prestação, você que é a Nutella, hoje eu vou te matar e é só em duas parcelas. Eu falei que o bichinho ia pegar, meus amigos. Ai, 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 esse foi o primeiro round da BDA225. Yongui no ataque, Lauro na resposta, DJ do França na base. Rapaz, o que você achou nesse primeiro round do França, pra começar? Tá, eu achei bem interessante, achei que o Yongui tá um pouco agressivo, né, ele tá cortando a cabeça e pá. Não é nada, só começou a semana. Ué, só segunda, mano, vai com calma, o coração. Tá ligado. Uma água, por favor. É isso mesmo, tá? Obrigadão, mano, obrigada. Tchau. Todo mundo conectado aí, ó, bora compartilhar essa transmissão. Esse é o momento, mano, participe da votação, já vai e joguem nos grupos aí, Facebook, WhatsApp, Instagram, todas as redes sociais, certo? Chama geral, chama até o cachorro, papagaio, pra vir assistir. E poucas. Ui, você lembra, né? Um a zero, Lauro, certo, mano? Fala pra mim, mano. Essa Beyblade, doze, prestação, ela tinha uns detalhes de ouro, assim, mano. Caralho, mano. Vamos lá, Lauro terminou, começa a sortar dois! Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quero ver, quero ver! Sangue! E o que vai escorrer? Sangue! Que Beyblade não é do meu tempo, no meu argumento, eu não fico só. Cê sabe que na vida até eu sigo o exemplo, na minha infância até jogava dominó. E se eu jogava dominó, você viu que na minha estratégia eu vim pra fazer de verdade e deixar o meu suor. Começava quem tinha a maior peça igual aqui, começou o round e quem tem a rima maior. Quem tem a rima maior, cê parece até uma bruxa, cê falou de dominó. Trouxa vai morrer com a bucha, não adianta, porque você é hereditário. Vai morrer com a bucha, pois te viro ao contrário, isso daqui não é dominó. Mano, agora frisa, não é dominó, te corta em oito dominó. É pizza, sabe que cê fica torto igual torre de pizza. Você não é Goku, mas eu te mato, pique o frisa. Falou de pizza, falta atitude, rima ruim, igual pedido do iFood. Deixa que eu te falo, irmão, agora emicie o que cê respondeu. Daqui a pouco eu respondi, daqui a pouco respondeu. Se a rima é de iPad, não é rima de iFood. Rec sono, esse é iFed. Aí, meu mano, rimando eu tô, pique a Paulo Creed. MC de internet, esse é o iFeed. Não, no iFood hambúrguer. Não é iFed, é iFred Kruger. Porque matendo o sonho, prazer revela. Eu não queria tão cedo ser o teu pesadelo. Ai, Fred Kruger, mano. Na batalha cê não topa, cê não é o Fred Kruger. Cone Fred da roupa. Pelo amor de Deus, mano, cê é um burroca. Vai pagar de trapstar, é o Fred com a chopa. Mesmo eu sendo o Fred, você era banco. Meu privilégio era ver o jogo dentro do campo. Por isso cê viu, até na graça releva. Eu o Fred, você o Jô, você era o meu reserva. Não, mas olha só, meu mano, que eu vou te falar. Que cê me estressa, eu sou o Jô de outro plano. Então tem uma conversa. Aí, cê falou que cê é o Fred. Tá perdido, do que adianta tá no campo. Se cê tá desimpedido. Cê não vindo. Aonde tá na casa? Vamos lá pra votação, meus amigos, meus irmãos. Chega na situação. Aí, rapaziada. Segundo round de cabuloso. Lauro no ataque. Yongui na resposta. E pegamos o Hype Train, hein? Continuem aí se inscrevendo. Continuem fazendo doações aí. Que eu tô ligado que vocês mandam vários beats especiais pra nós. Tá ligado? E, pô, é isso, mano. Fortalecimento total. Vou agradecer daqui a pouquinho todos os nossos inscritos de hoje. Tô ligado que cês tão somando. Lembrando, quem possui Amazon Prime, não paga nada pra se inscrever aqui no nosso canal. E todo mês, mano, o Amazon Prime, ele te dá a possibilidade de você se inscrever em um canal gratuitamente. Então, se você já se inscreveu aqui uma vez, já com certeza deve ter passado o mês e você pode se inscrever novamente. Então, chega e escolhe nós. Tamo junto. Sushi de pato? Valeu, Sushi de pato. Acabou de se inscrever com o Prime aí, mano. Nossa, mano. Culinária exótica. Quack. Nossa. Quack, quack, quack. Miguel Veloso também aí, ó. Um salve especial pro Miguel Veloso e Sushi de pato, os dois inscritos aí. Lucas Vini, 28. Acabou de se inscrever. É isso aí, família. Vamos chegar com nós. Que da hora, o Nick dos malucos. Sou cheio de pato, mano. Bem exótico. Ó. É, senhor. Uh. É, senhor. Ó. Olha que saudade. Que saudade de vocês, meus amigos. Daquela praça lotada. Ó. Ó. É, senhor. Meu Deus. É, senhor. Meu Deus. É, senhor. Sorta nós. Tá ligado? Nunca vi tanta gente querendo uma picada. Nossa. Sorta nós, vacina. Salve namorada gulosa. Mandou 10 beats pra nós aí. É nós. Uau. 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 Batalha bate e volta, um ataco, outro responde o que vocês querem ver. Sangue, 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 sangue. Batalha bate e volta, um ataco, outro responde o que vocês querem ver. Sangue, 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 sangue. Vê como que foi. Agora eu te falo, me vencer jamais. Esse é beat de guerra. O anterior colocaram um beat de paz. Confesso que isso até é ilegítimo. Mas isso até quebrou o meu ritmo. Agora eu vou te matar porque tenho ataque experienciado no meu íntimo. Não liga não. Não deixei você vencer. Não. Agora não vou me superbecer. Cê sabe que eu vim pra vencer. Então, pega essa que eu vou te dizer. Arte da guerra, você leu. Sei como lidar com o meu oponente. Primeira estratégia, diz o Tzu. Fazer ele se achar autossuficiente. Eu não faço achar autossuficiente. Sabe por quê? Cê tá prejudicado. É, minha regra é clara. Estude o adversário pra não ser estudado. Mano, cê tá no campo minado. Por isso que agora cê foi derrotado. Não adianta, meu mano. Isso aqui é verso improvisado. Não importa se é paz ou é guerra. Você faz rima só pra virar meme. Sentimento quando tá no microfone. Não é o que expressa e quando é um BPM. Sem maldade, mano. Agora cê treme. Sabe por quê? Agora eu tô puto. Eu falei até de BPM. Abrevia porque hoje eu te bato por minuto. Não interessa nesse momento. Cê viu, então cê falou de estudo. Se você vier me bater por um minuto. Vou te surpreender e vou bater por segundo. Vou te mostrar que diante da batida. Entre nós dois você quer o péssimo. Se você apela na modalidade do segundo. Eu volto e eu te bato em milésimo. Bate em milésimo, mas só que isso é péssimo. E dá só o estado, cê é o décimo. Do que adianta ser vasto com milésimo? Se pra bater você precisa de um acréscimo. Sem maldade, meu mano. Que agora essa levada. Os moleque aprendeu na porrada. E não há tempo que defina a paulada. Não falou nada com nada. Vejo que é precária a tua situação. Ei, agora esse cara falou de estudo. Ele é que precisa de uma lição. Eu tô no acréscimo. Eu sou artilheiro. Eu faço gol e não falho na função. Pior você que não valorizou 90 minutos. Finto fingindo só contusão. Eu não fingi contusão. Sabe que agora cê tá de besteira. Eu nunca fingi contusão no campo. Você que no campo sempre foi banheira. Sem maldade, camarada. Não tem lição. Sabe que agora esse aqui é incentivo. Olha a minha cara. Eu sou blackpunter. Eu não tenho moral pra dar boi pra corretivo. Sabe o que você parece? Assim. Se achando especialista. O Brasil. Onde os cara não entende nada. Ganha cargo na TV e vira comentarista. É muito fácil. Se você vir, acha que pode palpitar em cada jogada. Sendo que eu tava na banheira ajudando meu time. Cê é me criticando lá da arquibancada. Não. Eu não critico na arquibancada. Sabe por quê? Sua rima é piada. Brasil é um país em foco. Onde tiram um surf com um goleiro que matou a mina esquartejada. Aí. Esse é o Brasil que cê quer? Sem maldade, mano. Agora sem caô. O Brasil que eu quero é diferente. É castração química pra cada estuprador. Entonado. Meus amigos. Que batalha pesada. E olha que só é a primeira da noite. Certo? Votação na sua tela. Todo mundo participando. Eu quero ver geral vai. Geral de casa interagindo. Certeza que vocês conseguiram ouvir e enxergar aqui a nossa batalha. Então é poucas. Bora, bora. Auô. Máximo respeito aí, mano. Você tem palmas aí, DJ? Você tem palmas aí? Palmas eu não trouxe. Não, eu não trouxe palmas aí. Palmas eu não trouxe. Então, galera. Vamos bater palmas aqui, todo mundo. Vamos bater palmas aqui. Semana que vem. Semana que vem. Semana que vem o DJ traz as palmas aí pra gente. É, traz as palmas do Chaves. Segunda platéia de casa. Young, próxima fase. Satisfação. Logicamente, fica à vontade, certo? É, Máximo. Só fala no microfone, tá ligado? Só fala no microfone, certo? Máximo respeita esse cara aqui, tá ligado? Eu respeito o corre dele pra caralho, mano. O bichão é de Paraná, mano. Representa a cena dele pra caralho. Eu vejo o corre que ele faz, mano. Ganhou 13 batalhas em várias cidades aí, mano. Nem eu fiz esse corre ainda, mano. E o bichão é monstro. Sem maldade. Satisfação total, Lauro. De verdade. Eu quero agradecer essa oportunidade da aldeia. Até a próxima logo, logo. Tamo de volta aí. Obrigado, galera, que acompanha. Continua acompanhando aí que só tem Batalha Brava. Ó, que da hora. Recebi uma mensagem da hora hoje lá do Paraná. Batalha de Pinhais. Tá indo lá pro Rio de Janeiro enfrentar a Batalha do Coliseu. Dia 20. Fiquem ligados aí. Quem gosta da cena de Batalhas BR. É Paraná versus Rio de Janeiro. Pinhais versus Coliseu. Satisfação, meus manos. Tamo junto. Bora pra próxima. Deus proteja os meus Nessa longa caminhada Deus proteja os meus Nunca mais vai faltar nada Deus proteja os meus Nessa longa caminhada Deus proteja os meus Nunca mais vai faltar nada